Olá colegas aqui que acompanham aqui o canal Meio Retro Sempre falei que eu sou evangélico, então por isso que vocês vão ver de vez em quando algumas coisas evangélicas aqui Meu outro canal já tinha sido penalizado por causa de um vídeo que eu botei da Rede Globo Que eu esqueci de bobeira mesmo, fui penalizado durante 6 meses Aí depois, por um vídeo que nem existia lá, entrei em contato com o YouTube Eles não estão nem aí, gente, fazer o que né? Esse é o YouTube, a toda poderosa Google, mas vamos lá, isso é pra lá Aí eu resolvi criar uma lista, uma playlist chamada Série Origens Para os cristãos que estão vendo aqui, é um vídeo excelente, dependendo de se ser católico ou evangélico É excelente se ver a Série Origens São 7 vídeos que mostram o criacionismo, nós cremos que Deus criou E não que foi uma forma de evolução, que nós surgimos, que os nossos ancestrais é um macaco ou uma macaca Nada disso, mas tá aí, eu criei uma playlist chamada Série Origens Transferi de lá pra cá, pra não ter problema, botei pra cá que é importante Mas hoje eu quero falar, independente de você ser cristão ou não Porque eu vou falar do assunto meio retrô agora Você, se você tem mais de 40 anos, você vai lembrar disso Do programa Show de Turismo Olha a musiquinha aí, vamos ver, solta a vinheta Você lembra dessa musiquinha? Gente, era simplesmente fantástico esse programa E eu achei um vídeo em homenagem a Paulo Montes Perdão, Paulo Montes, o nome dele Ele morreu em 2014 E esse programa é de 1971 Gente, eu tô colocando esse vídeo aqui Seja você evangélico ou não Como um vídeo, sabe, de estímulo Um vídeo de incentivo Pra que em meio a essa crise que saiu na televisão agora Que já chega quase à casa dos 12 milhões de desempregados Você não desista Não jogue a toalha Não jogue a toalha Eu vou colocar o link pra você ver a vida desse homem O que me chama atenção No vídeo que eu vou colocar Não posso colocar aqui Mas vou colocar o link embaixo, tá Aqui no término desse meu comentário Pra você assistir E vou colocar também na descrição do vídeo, ok? Quando ele criou o programa Show de Turismo Ele dizia o seguinte, olha só Que havia muita violência Então ele queria criar um programa que Fizesse a pessoa, sabe Se desligar daquelas notícias De violência Isso em 71 Imagina agora, gente Em 71 Se ele estivesse vivo hoje Se bem que ele morreu em 2014 Se ele estivesse vivo hoje Com tanta violência Então isso me chama a atenção Olha, muito bonito a homenagem Tenho certeza que você Que assistiu esse programa aos sábados lá do almoço Era fantástico Vai trazer muitas recordações, tá? Então fica aqui esse vídeo Esse link, né? Que eu vou estar colocando aqui Agora E embaixo na descrição Você vai gostar Tchau, tchau Tchau Tchau